Eu, Leandro, vocês sabem muito bem a minha história, que a Porto Seguro me odeia, né? Me odiava, pelo menos. Só me dava um cartãozinho Gold fuleiro com 4 mil. De repente me deu o Infinity com a Porto Seguro com Matos Seixas, 60 mil. E agora me aprovou esse cartão que eu mostrei pra vocês, o Internacional. MOBA, Atacadão, Carrefour, Mélios, Mélios, BMG, BMG Digital, Conta Corrente, com cartão de crédito internacional, sem anuidade. Então, 5 até agora. MOBA, Mélios, vou explicar cada um. Carrefour, Atacadão, BMG, Porto Seguro, Porto Seguro. Se o Edinho tiver da Porto, Fernandão, puder me mandar o link aí, eu agradeço, tá? Que eu não tava preparado pra falar dele, mas entrou no nosso radar aí. Porto Seguro também, esse que eu postei hoje indicando vocês, tá? Porto Seguro é 4, o MG é 6 até agora, 6, tá? Então, gente, desses todos que eu falei aí, o MOBA, prestem bem atenção. Vocês me perguntam muito se o MOBA tem anuidade. Então, eu vou explicar pra vocês quais são as regras, tá? Desses que eu acabei de falar, o MOBA, ele é o único que usa essas regras, que eu vou falar aqui agora. Tem que gastar 1.500 reais por mês pra não ter anuidade. Se você não gastar os 1.500, você vai pagar 15 reais de mensalidade, tá certo? Então, de novo, o MOBA, se você não gastar 1.500 reais, você vai gastar, vai pagar anuidade, tá? Se você quiser o MOBA, se você clicar no link do MOBA, ele é emitido pelo Banco PAN. Se você não gastar 1.500 reais por mês, vai pagar anuidade, 15 reais por mês, tá? Esse é o único. O Melius não tem anuidade. O Melius é um cartão internacional, pela bandeira Mastercard, e você pode ganhar até 1.8 cashback usando o cartão Melius. Não tem anuidade, ok? O MOBA, você tem anuidade, se você não gastar 1.500, 15 reais por mês, emitido pelo Banco PAN, Visa e Internacional. Entre Melius e MOBA, está poupa, os benefícios da bandeira Visa e Mastercard praticamente são iguais, tá? Então, o que muda é o cashback, o Melius é um pouco melhor que o MOBA, tá certo? O Melius, ele é um cartão bom, porque ele é um internacional com cashback, tá? Então, é ótimo também, podemos dizer assim, esse Melius que não tem anuidade. Melius Mobile Key, emitido pelo Banco PAN. O cartão Carrefour e o cartão Atacadão é do mesmo grupo. São cartões também, o Atacadão, cartão Mastercard, tá bom? Mastercard. O Carrefour, você tem a opção do Visa e Mastercard, tá? Entre o Atacadão e o Carrefour, o Carrefour é o melhor, por quê? Porque você pode comprar nos postos Carrefour, no Atacadão, na rede Carrefour e tem mais que Atacadão, né? E o cartão Carrefour é internacional. Então, imagina pegar um Visa Gold ou um Mastercard Gold, é um cartão bom e também pode ficar livre da anuidade se você comprar pelo menos uma vez por mês em alguma das redes do Carrefour. Então, também é top, tá? Agora, de todos esses, o que mais dá limite é o Carrefour. Então, Carrefour em primeiro lugar pra limite, depois eu viria pro Atacadão, depois eu viria pro Melius e depois pro MOBA. No entanto, desses outros que eu acabei de falar agora, o BMG Digital e também o cartão da Porto Seguro, a Porto não tá liberando aqueles limites. Nossa, não! Eu vi no canal Black Carrefour hoje R$700,00, R$900,00, R$1.100,00, R$1.000,00. O máximo que eu vi hoje foi R$15.000,00. O máximo, né? Então, foi o que explodiu aí. Mas, desses cartões que eu estou falando, o BMG, ele é um... Além de ser uma conta digital e o cartão internacional sendo a anuidade, de todos esses eu ficaria literalmente com o BMG. Porque eu teria uma conta digital, de graça, TEDs, Pix, recarga, tem tudo lá, investimentos. E teria um cartão Mastercard Internacional de 100 anuidade, né? Inclusive, o Tiagão do Rio de Brasília foi aprovado no cartão e ele pegou do Corinthians, né? O cartão do Corinthians, R$2.800,00 o limite. Então, assim, de tudo isso que eu estou falando que tá aprovando mais fácil, vou repetir os nomes pra que vocês entendam. Carrefour, Atacadão, Melius, Moba, BMG e Porto Seguro. De novo, por que a Porto Seguro? Porque a Porto Seguro hoje explodiu, não só no nosso canal. Se você falar com o Anderson Dick aí, com todos, nas redes sociais, o pessoal ficou doido. Porque a Porto Seguro aprovou a galera geral, né? Agora, tem aquele um ou outro que não foi aprovado por algum motivo, ou tentou em menos de três meses, ou tá com o score muito ruim, ou coisa parecida. Não é isso, Anderson? Olha lá, o Anderson confirmando que lá no canal dele, o pessoal também explodiu de ser aprovado no cartão da Porto Seguro. E realmente isso aconteceu. Tchau, tchau. 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 Tchau.